Felicidade, o empresário Hamilton Reis foi morto com tiros na cabeça dentro da casa onde ele morava com a família. Os criminosos derrubaram o portão da entrada do terreno com o carro. Você lembra disso? Nós mostramos aqui. Entraram na residência, foram até o quarto onde ele estava. A mulher e a sogra dele se esconderam em um dos quartos da casa. Os atiradores foram até onde ele estava, meteram bala na cabeça desse empresário e logo depois fugiram. Queimaram o carro a uns 3 quilômetros mais ou menos da residência. O carro foi encontrado, né? E o Rudinei Vieira está ao vivo agora com a delegada Magda Hofstetter para atualizar esse caso. Ô Rudinei, eu pergunto para você, pergunto também para a delegada o seguinte. Já se tem aí uma linha de investigação, já se sabe a motivação, já tem pistas dos suspeitos de terem cometido esse crime? Boa tarde para você. Pois é, né, Jássio. Boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo aqui acompanhando o Balan Geral. Um crime que vem chamando bastante atenção, que ganhou uma imensa repercussão. Está a cargo aqui da DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. A delegada Magda Hofstetter, a delegada que está à frente desse caso, aceitou conversar com a gente porque... Doutora, primeiramente, boa tarde. Bem-vinda ao Balan Geral. É um crime que ainda expira bastante cuidados, muita delicadeza na hora de tratar, porque acredito eu que tenham aí algumas linhas de investigação a serem seguidas pela DHPP, né? Isso, boa tarde a todos. Do que pode ter sido apurado até então, nós já coletamos as imagens de câmeras de segurança, tanto da residência quanto do entorno, onde ocorreram os fatos, bem como algumas testemunhas já foram ouvidas aqui na delegacia. Essas informações já estão sendo analisadas por toda a equipe de investigação para serem anexadas no inquérito policial e dar trâmite nessas investigações. Doutora, as imagens da casa, né, que mostram ali a invasão e o momento da ação desses criminosos, quando invadiram a residência desse empresário, elas chamam bastante atenção. E a partir dessas imagens, é possível talvez já eliminar algumas linhas, como por exemplo, um possível latrocínio, ou nada está descartado? Quais são as principais linhas? A possibilidade do latrocínio já foi descartada aqui pela Delegacia de Homicídios, vez que das testemunhas ouvidas e que estavam na residência quando esse homicídio ocorreu, elas relataram que nada de valor foi levado da casa e que os executores procuravam especificamente a vítima para efetuar esses disparos de arma de fogo. Em momento algum, elas reviraram a casa procurando algum pertence, algum outro objeto de valor que pudesse ser levado. Agora, doutora, o empresário não estava sozinho em casa, tinham outras pessoas, quem já foi ouvido agora e quais as informações importantes que foram trazidas aqui para a DQPP que podem ser divulgadas? Todas as pessoas que estavam na residência, a esposa e outros parentes que estavam lá já foram ouvidos, além de outras testemunhas indicadas. O depoimento delas ainda permanece sob sigilo, até para não expor tanto a intimidade das testemunhas quanto da própria vítima e para não atrapalhar o deslinde das investigações. Foi trazido que ele tinha alguma desavença, alguma inimizade, alguma dívida, alguma coisa desse tipo que pudesse ser causador dessa morte? A princípio, nenhuma informação relevante foi trazida nesse momento, motivo pelo qual a equipe segue analisando as imagens de câmeras de segurança, não somente ali do local do fato, mas também do entorno, para saber a possível rota de fuga desses executores. Agora, Jasson, como a gente tem falado sempre, é um caso de bastante repercussão e que, obviamente, também a gente está acompanhando passo a passo. O Rodinei, gostaria de saber da doutora Magda, se ela encontrou alguma coisa no diário que foi apreendido na casa, o empresário escrevia um diário, fazia um diário da vida, do dia a dia dele, do cotidiano. A polícia está com esse diário, achou alguma coisa que pode levar até os assassinos? Doutora, o Jasson, nosso apresentador, está falando de um diário que ele tinha em casa, que ele fazia algumas anotações. Esse diário está em posse da delegacia e trouxe algo relevante para o caso? Não existia esse diário, essas informações divulgadas, elas não correspondem à realidade. O que existiram algumas anotações referentes à vida pessoal e profissional da nossa vítima, mas que nada de relevante vai acrescentar nas investigações nesse momento. Doutora, agradeço a atenção e o esclarecimento das informações trazidas. Obrigada. Jasson, é isso, a gente vai continuar acompanhando e, claro, que o Balan Geral tem essa característica, né? Toda vez que tem uma novidade ou algo novo, uma nova linha de investigação, a gente vem trazendo aqui para o público do IBGE. Obrigado, Rudire, obrigado, Doutora Magda. Olha, acabou antes do previsto o bloqueio das pistas da avenida Vitor Ferreira do Amaral. A Fernanda Xavier vai contar para a gente do movimento. Está tranquilo?